É, já estamos conectados aí. Nós temos feito grandes lives, grandes entrevistas, já fizemos com o Parreira, com o Mano Menezes, com o Tafarel, Daiane dos Santos, técnico Roger. Hoje aqui nós vamos ter muitas histórias para contar com um grande homem, um grande cidadão, treinou o Grêmio, treinou o Internacional, as pessoas já estão chegando aqui. Vamos lá, pessoal, vamos participar aí, que não é todo dia que nós temos essa oportunidade de conversar com o Rubens Francisco Minelli, seu Minelli. Romer ganhou quatro vezes o Campeonato Brasileiro, olha só, 7-5, 7-6 com o Internacional, 7-7 com o São Paulo, 6-9 já tinha ganho com o Palmeiras, olha só. Seu Minelli tem uma história muito, muito grande, grandiosa, amado por onde passou, querido por onde passou. Tranquilaço, pessoal, já chegando aqui, em seguidinha vamos começar esse papo com seu Rubens Minelli. Seus jogadores, obviamente, devem estar assistindo. Valdomiro, Claudião, Falcão, Figueroa, que está no Chile, Carpegiani, olha esse pessoal todo aí. Preciso agradecer muito, 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 do seu Rubens Francisco Minelli. Coisa linda poder fazer isso aí. Eu me sinto lisonjado, me sinto, olha, contentíssimo em poder proporcionar para os torcedores do Grêmio, para os torcedores do Internacional, para os torcedores brasileiros, poder proporcionar esse encontro aqui com o seu Rubens Francisco Minelli. Seu Minelli, vamos lá, Seu Minelli, que prazer poder receber esse amigo, que alegria. Como é que está o senhor? Muito bem, obrigado. Nos meus 91 anos, estou melhor do que esperava encontrar. Mas muito obrigado pelas palavras lisonjeadas de você. E eu fiquei lisonjado porque... Por ter sido lembrado para um programa desse. Então, estou inteiramente à vontade e vamos esperar que todo mundo fique satisfeito. É, porque nós temos muitas histórias, não é? 91 anos. Eu estive fazendo as contas. O primeiro campeonato do Inter brasileiro de 75 vai fazer 45 anos agora. Aí eu fiz as contas, o senhor tinha 46, não é? Quando o senhor treinou o Internacional? 46 anos. Naquela ocasião, eu cheguei no Internacional, não conhecia ninguém. E comecei do zero, um trabalho meu. E começou a dar os frutos. No pingue-pongue, hoje está bom, amanhã não está bom. Até que eu encontrei o fio da meada. E a partir daí, são só vitórias. E nos deu mais ou menos dois anos de tranquilidade. Ontem eu falei com o João Patrício Hermann. Hoje ele é diretor do Internacional, filho do Heraldo Hermann. Foi o que trouxe aqui. Ah, sim, sim. O Heraldo, triste memória. Que foi um excelente presidente comigo. Um excelente companheiro nas viagens. E o Internacional perdeu uma grande figura. Aí o João Patrício me disse ontem, olha, não sei se eu vou assistir, que provavelmente eu vou ficar emocionado, vou lembrar do pai. E eu disse, ah, tem que assistir. As boas, as boas. Os bons exemplos ficam, não é, seu Mineiro? Ficam, sim. Foi uma etapa da minha vida que onde eu tive uma transformação geral de modos viventes, né? Porque eu estava acostumado com uma maneira e quando eu cheguei no Rio Grande do Sul era uma outra, completamente diferente. E o Heraldo sempre foi uma bela retaguarda que eu tive. O senhor, o senhor, olha o João Patrício, o Hermann entrou aqui, ó. Espetacular, muita honra ter lhe conhecido, seu Mineiro. Foi indicado pelo Homero Bilantani, lindas palavras em relação ao meu pai. Já estou chorando, dizia o João. Pois é, mas é o problema da recordação, né? Gente, só pela citação você já fica emocionado. São pessoas que jamais você vai esquecer, por mais tempo que passe. O senhor estava onde? O senhor estava onde quando o doutor Heraldo foi lhe contratar? Ah, eu estava em Rio Preto, na cidade onde eu fui, que eu comecei a carreira de futebol profissional, no profissional mesmo, em São José do Rio Preto, no América Futebol Clube. E por felicidade minha, no primeiro ano, o América foi campeão e subiu para a primeira divisão. E se manteve muitos anos na primeira divisão. E hoje em dia as coisas estão mais difíceis e o América está fazendo, é um participante só. Não é coadjuvante mais, infelizmente, porque teve uma estrutura muito forte, muito boa de pessoas que tinham disponibilidade financeira. Ajudava muito o treinador, porque os pagamentos eram feitos em dia e quando não há dinheiro, não há futebol, não há ambiente, não há nada. O futebol, o que faz os times de futebol andarem, infelizmente, é o poder aquisitivo. Quando o senhor foi campeão pelo Palmeiras em 69, o senhor já imaginou que o Palmeiras, naquela época, tivesse o dinheiro que tem hoje da Crefisa, hein? Mas o Palmeiras, naquela época, já era um time financeiramente equilibrado. Era equilibrado, era equilibrado porque tinha o José Gimenez Lopes, que era o diretor, e dava uma cobertura financeira para o futebol. E mesmo assim, nós contratamos lá o Leivinha e mais uns outros, quatro ou cinco jogadores de primeira linha. O Zeca estava jogando com o senhor ainda lá, que mora aqui em Porto Alegre, lateral esquerdo? O Zeca, sim. O Zeca foi indicação minha, e aí nós contratamos o Zeca, e o Zeca foi até ponto de destaque naquele time do Palmeiras. Foi o senhor que fez aquela, que passou aqui, entregou o Tupanzinho e levou o Zeca? Foi o senhor que propôs essa troca? Eu não vou, eu não vou responder, eu não vou responder essa pergunta. Mas foi, realmente foi uma situação que merece ser, que merece ser contada, mas, de qualquer maneira, já passou o tempo. É, porque o Tupanzinho era da minha terra, Bagé, lá do Guarani, Bagé, da minha terra. E o Zeca era, e o Zeca era o menino aqui, né? Ele conta para mim. O Zeca era um jogador aqui, o titular era o Vacaria, e depois tinha um outro lateral esquerdo também lá, que era Destro, e jogava também como Ticó, revezava com o Vacaria, com a titularidade da equipe. Então, o Zeca era, naquela ocasião, quando estava começando, ele era a terceira fonte do jogador que, só se os dois estivessem fora de futebol, é que ele teria oportunidade. E, então, nós fizemos uma oferta lá, que surgiu na hora da discussão, e levamos o Tupanzinho para... O Tupanzinho foi puro para... Veio o Tupanzinho para o Grêmio e foi o Zeca para ele. Ah, é, foi, realmente foi. Realmente foi isso mesmo. O senhor sabe que nós temos muitas coisas para conversar aqui, mas tem um rapaz aqui, o Turi, do Ariassu, o pai dele, o pai dele foi que fez o hino do Internacional. O pai do Tupanzinho, o pai do Tupanzinho, e ele agora diz assim, pede para o seu Minelli contar ou relembrar aquela tabelinha do Falcão e o Escurinho contra o Atlético Mineiro, que saiu o gol dele. Ele está enlouquecido aqui, seu Minelli, com a sua presença. Mas foi, realmente, uma jogada perfeita, sem ter sido muito treinada. Mas a gente usava muito a base e o Escurinho, porque os que saltavam mais alto, que tinham mais impulsão. Então, quem vinha de trás, ia dar uma cavadinha e vai na frente para fazer a tabela com o Escurinho. Só que, naquela ocasião, a bola ficou com o Dadá. Até o Dario entrou naquela tabela, hein? Entrou, bateu na canela dele, a bola subiu na cabeça do Escurinho e aí saiu o gol do Falcão. O senhor sabe que eu estava conversando com o técnico Roger ontem? E aí o Roger me disse o seguinte, ah, quando eu treinei o Palmeiras, o seu Minelli passou um dia conosco lá, conversei o dia todo com o seu Minelli, me disse o Roger. Bosco, o que a gente faz agora, o seu Minelli fazia 40 anos atrás, o senhor viu? Os jovens reconhecendo, né? O problema é o seguinte, todo mundo jogava no 4-3-3 naquela ocasião. E eu saí do 4-2-4. Enfim, como eu tinha dois jogadores excepcionais no meio do campo, o Falcão e o Carpegiani, e tinha a muralha negra que era o Caçapava, né? Então, nós tínhamos, eu desenhei um triângulo e quando nós atacávamos, nós tínhamos dois meias, um de cada lado. Quando nós defendíamos, um dos meias voltava e nós deixávamos o adversário sem aquele espaço que eles me davam pelo 4-3-3. E fechado aquilo, eu tinha, no contra-ataque, sempre um jogador a mais num espaço vazio, porque era um volante só. Então, ficou mais fácil. E nós ficamos no 4-3-3, sendo octa-campeão gaúcho, bi-brasileiro, mas não era 4-3-3, não. Era 4-1-2-3. Era 4-1-2-3. Era o Cláudio Duarte, o Figueroa, o Marinho Pérez, também, e mais o Vacaria do lado esquerdo, e tinha o Caçapava, tinha o Caçapava, o Falcão, o Carpegiani. E o Jair, depois tinha... Jair, o Jair, que foi lançado, é um jogador maravilhoso, divertido e maravilhoso, jogava muito. E o Valdomiro na direita e o Lula na esquerda eram um estilo de jogo antagônico. O Lula, com a bola no pé, não caía, não levava tomas. Ele passava pelos marcadores dele e era fininho, magrinho. E o Valdomiro, com aquela explosão dele, deixando para trás, todo o marcador dele ficava... Ele chegava no fundo do campo e media lá o 3 deles. Eu sei que os jogadores do meio de campo entravam para fazer os gols e conseguiam fazer. É verdade aquela história que o Balvé contava sempre? Esse Lula me incomoda fora do campo, mas domingo ele resolve dentro do campo. Você lembra disso? É verdade, lembro sim. Mas o Lula, ele criava tantos problemas. Mas no domingo ele criava problemas para o time adversário. Então ele tinha que se aguentar o Lula naquele tempo. Encontrei o Lula, encontrei o Lula numa ocasião... Tinha um programa, essa é só a vida, de televisão, e fizeram a minha vida. E aí foi, apareceu o Lula lá, o Manga, não sei se foi o Batista, eram três jogadores de São Paulo. E o Lula, fiquei conversando com ele, antes de a gente entrar no ar, e ele me disse o seguinte... Eu estou muito feliz na profissão, senhor Minélio. Falei, mas não diga, mas muito feliz mesmo. Muito feliz. Por quê? Porque eu não encontrei nenhum FPD igual eu era. Olha aqui, o doutor Saúl Bertschewski foi vice de futebol do Grêmio, que na época o senhor foi campeão em 85, aqui, ó. Doutor Saúl Bertschewski, mandando um abraço para o senhor aí. Muito obrigado, muito obrigado. Só tenho lembranças boas do tempo que eu estive no Grêmio também. O Rio Grande do Sul, para mim, foi uma maravilha. Foi um céu na minha profissão. Só me deu alegria, tanto de um lado como do outro. Quem é que incomodou mais o senhor, o Manga ou o Lula? O Manguita não era mole, hein? O problema do Manga era o baralho, né? Era o baralho, né? É, o baralho era o problema dele. Ele acabava o jogo domingo, ele pegava o bicho adiantado, né? Porque a gente ia ganhar mesmo, né? Ele pegava adiantado, pegava um avião e ia para Montevideo, voltava duro, na terça-feira para treinar, nunca faltou um treino. O final de semana dele era do domingo à noite, o carteado, né? Que a gente jogava pôquer e outros esportes. O senhor sabe que eu fiz uma live aqui com o Valdomiro e com o Cláudio Duarte. Aí os dois contaram o seguinte, que o Manga chegava na semana, eu acho que o Manguinha não vai poder jogar, está machucado. Ele começava a dizer, até que alguém disse, não, não, deixa que nós vamos arrumar o teu lado aí. Aí ele ficava bom na hora. O problema dele é que ele era excelente profissional, nunca fugiu de treino. E aí ele já tinha uma idade bem avançada, mas ele treinava como um garoto. Ele treinava mesmo, né? Só que ele fazia aquilo como autodidata, porque ele não sabia ensinar os outros. Eu cheguei para ele e falei assim, bate-papo com esse pessoalzinho e tal, está aqui, está começando agora. Aí ele falou, quer nada, ele fugia daquilo ali, porque ele não tinha condição de ensinar ninguém. ele sabia porque nasceu com aquele dom. Então, mas a vida dele era totalmente desorganizada, né? Ele... O dinheiro dele acabava de um dia para o outro. Seu Minério, como é que era? Tinham muitos ídolos, tanto no Internacional, como depois no Grêmio também, em 85. Como é que era o vestiário do Internacional? Figueiro, Falcão, olha só, como é que era para o senhor administrar essas vaidades aí? São problemas que a gente tem na profissão, não é? Mas eram todos os craques, todos os bons jogadores. Então, você tinha um time muito bom jogando e um time muito bom no banco. Então, quem tem que jogar, tinha que mostrar serviço a quem estava jogando. Ficava mais fácil, né? Porque quando entrasse um outro jogador, ia bem, ia permanecer. e havia inversão de posições, quer dizer, quem jogava, 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 por contusão, por algum problema, não podia jogar e entrava um outro, ia bem e ficava aquele que estava jogando. Mas esse tipo de competição foi muito bom. Nós não tivemos um problema maior fora do campo, porque eu organizei bem, eu sou obrigado a dizer isso, organizei bem a parte disciplinar. Teve um jogo outro dia, eu estava vendo que não sei quem foi que falou para mim, falou, naquele tempo nós ganhamos de 6 a 0 e o senhor deu uma branca em todo mundo. Ganhei, porque nós ganhamos de 6 a 0, mas podíamos ter ganho de 10 a 0. Esses quatro gols podem fazer falta. isso aí, o Cláudio Duarte e o Valdomiro contaram aqui que o senhor chegou no vestiário e deu uma bronca e eles falaram se o senhor enlouqueceu e está 6 a 0 no primeiro tempo. Mas é verdade, porque exigia o máximo do time e o time tinha uma qualidade imensa. Era um time onde qualquer treinador que tivesse a cabeça no lugar teria sucesso. porque não é brincadeira o time do Internacional para mim foi juntamente com o Palmeiras de uma certa época os dois melhores times que eu trabalhei e que eu treinei. Eu treinei, que trabalhei, que eu treinei e num trabalho que eu fiz no São Paulo no Futebol Clube também, que o São Paulo acabou como campeão brasileiro ganhando lá em Belo Horizonte do Atlético. Seu Minério, tem um ex-atleta seu aqui que foi campeão no Grêmio com o senhor. Ele está em Portugal e está mandando, olha aqui, o Baidek. Baidek. Bosco, um grande abraço a esse extraordinário técnico e ser humano que marcou muito na minha carreira. Foi um dos melhores. Olha o Baidekão. Está rico hoje, Seu Minério. Está com muito dinheiro, Baidek. Mas ele sempre teve escorpião no bolso, né? Ele não enfiava a mão no bolso de medo de ser picado pelo escorpião, né? Ele não guardava, não gastava, não dava a cabeça certinho, como tinha que ser e depois foi trabalhar como empresário, né? E tive três ou quatro contatos com ele e depois não tive mais oportunidade de vê-lo, falar. Marcou a época para mim, foi no esquema montado, foi maravilhoso naquela época e nós tiramos naquela ocasião a hegemonia que pertencia ao Internacional, que o Internacional era pentacampeão e nós tiramos eles de ser extra, né? mas são coisas que acontecem no futebol, né? Seu Minelli, eu falo aqui, seu Minelli, quando eles começam a falar em Grenal, vai jogar o fulano, vai jogar o ciclano, aí eu conto uma história sua com o Baidec no Grêmio. Tinha uma decisão, campeonato gaúcho Grenal, o Baidec meio machucado, o senhor e Gilberto tinha na sexta-feira mandaram o Baidec jantar no barranco no sábado. Vai lá jantar que vai todo mundo te ver que tu tá machucado e não vai jogar. Aí a imprensa toda deu que o Baidec tava no barranco e não ia jogar. O Baidec se apresentou domingo ao meio-dia, jogou, o senhor foi campeão e ele foi o melhor em campo. O senhor lembra disso? Lembro, lembro, sim. São as artimanhas que acontecem no futebol, não é? Paralelas. o jogo de futebol ou tem umas coisas que acontecem fora do futebol. Mas o senhor só fez isso porque o senhor sabia que o Baidec não tomava cerveja, que o Baidec não gastava. Ó, vai lá e janta. E vai estar aqui e vai. É capaz dele, naquela ocasião, é capaz dele ter perguntado assim, mas quem vai pagar? Olha o outro jogador seu aqui, ó. outro jogador seu, olha aqui, ó. Cláudio Duarte, que bom ver o grande chefe, tá um guri, saudações. Olha o Cláudio aí. Não, obrigado, mas não precisa puxar o meu saco, não. Eu sei que já estou bastante velho, bastante usado, mas muito feliz pela lembrança que estão proporcionando vocês. senhor Minelli, senhor campeão em 75, 76 com índice, 77 com São Paulo. O pessoal quer saber aqui, por que que o senhor não foi, até o Roberto da Zevedo, colega jornalista e outras pessoas, por que que o senhor não foi treinador da seleção brasileira na Copa de 78? Ah, porque eu era desconhecido no Rio de Janeiro, né? O diretor de futebol, naquela ocasião da CBF, né? CBD, CBD, ele, quando foi, teve que dar uma entrevista por essa pergunta que você fez, como você fez, ele falou assim, não sei quem é o Roberto Minelli. Aí o Jornal da Tarde publicou na página na página do meio, na central, uma fotografia minha de 15 por 20. Esse é o Rubens Minelli, seu furando e tal. Cheio de carros. Campeão ali, campeão aqui, ali, 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 ali. Mas foi uma frustração muito grande não ter sido convocado para ser treinador da seleção brasileira quando tinha outros muito menos votados. eu ganhei todas as enquetes para ser o treinador da seleção brasileira, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Não aconteceu. Outro jogador seu, o senhor lembra dele? O Raul, lateral direito, jogou no Grêmio com o senhor. jogou, jogou, jogou comigo, jogou comigo, jogou comigo e... Está indo aqui, Uma, uma... Raul, não é a verdade o que muita gente disse, que você só jogava comigo. Porque você jogou comigo numa ocasião em que me criou um problema muito difícil, mas maravilhoso. Porque o Renato Gaúcho saiu do time, porque foi operar o joelho, aí eu tive que lançar o Valdo, que era um criolinho. então jogou, jogava o Bonamigo, o Valdo e o Raul e formaram uma orquestra, os três. Só faltou dar violão pra eles e foram, mas jogaram, jogavam demais. Mas o Renato voltou, ele tinha que jogar. Aí acabou saindo o centroavante e o Renato entrou, caindo pela direita e... e nós ganhamos aquele campeonato. mas os três jogando davam uma sensação de alegria íntima de ver tanto entendimento que existia. O Bonamigo, o Raul e o Valdo. O senhor sabe que voltando àquela questão da seleção brasileira, eu me lembro de uma história também do meu amigo e irmão, repórter, jornalista, Roberto Tomé. Ele na época... Eu liguei pro Tomé na época, Tomé, tu tá onde? Ele disse, vou lá pra casa do seu Minelli, porque a CBF vai anunciar o seu Minelli como treinador da seleção brasileira. e ele foi lá pra sua casa e não saiu o anúncio e me lembro da frustração dele dizendo assim pra mim, eu não entendo esses caras. Minelli ganhou tudo que tinha que ter ganho e os caras não convocam. Agora, tem muita politicagem nisso aí, né? Influência, né, seu Minelli? Eu não sei, eu acho que pra você ser treinador da seleção brasileira, tem que ter algo mais que eu não tenho. Porque no futebol, naqueles três anos, forçosamente eu seria em qualquer parte do mundo treinador da seleção no nacional. E, infelizmente, eu só tive que torcer. Mas, um abraço pro Roberto Tomei e quanto tempo que a gente não fala. Tá aqui ele aqui. Mas, de qualquer maneira, era um excelente amigo e companheiro. Tá aqui ele agora e entrou aqui também. Grande abraço ao senhor Minelli. Sortei, o senhor só fez aqui. E o senhor tem uma frase maravilhosa que o senhor me disse certa vez. Eu fui lhe entrevistar no Grêmio. Ah, nós batendo um papo lá e agora que o Tomei entrou, eu lembrei. Todo mundo queria entrevistar o Minelli. Aí eu perguntei, bá, seu Minelli, o senhor tem saco pra tudo isso? E o senhor pra mim? Ô, Bosco, eu já boto no meu salário um percentual pra aguentar vocês, porque senão não dá. O senhor lembra disso? Lembro. Lembro. Eu sempre quando ia fazer o contrato com eles, eles achavam que eu tava pedindo muito. Mas aí eu falava pra eles, mas quem que aguenta a imprensa? E hoje tem que pagar pra quem que aguenta a imprensa, né? E não é fácil, né? Não é fácil, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Todo mundo entende de futebol. A grande vantagem é essa, né? Todo mundo entende de futebol. e teve a felicidade de hoje em dia ter mudado completamente a maneira de ser do futebol. Naquele tempo vocês procuravam treinadores de São Paulo e hoje em dia estão procurando treinadores de Gaúcho pelos clubes paulistas, né? Pelos clubes brasileiros. Então, ou nós ensinamos muito e o pessoal pegou, acompanhou, mas a máxima no tempo que eu cheguei lá era a seguinte, não vamos tomar gol pra depois tentar fazer. E eu peguei e mudei. Falei, vamos fazer o gol e depois a gente continua jogando. então, eu mudei completamente o esquema. Ficava com oito atrás quando eu estava perdendo, quando eu estava de posse do adversário, a bola, e subia com seis, sete jogadores do meio do campo pro gol adversário, tocando a bola e mudando as posições. isso me traz muita alegria porque eu realmente fiz uma coisa que hoje é tida como ideal pro futebol. O senhor sabe que eu lembrei essa semana do senhor o seguinte, eu vi os comentaristas do Rio dizendo sobre o Jorge Jesus, não, porque ele criou determinadas palavras que os jogadores falam em campo que o adversário não entende. Aí eu lembrei, mas 75, 76, o senhor Minelli criou a linha do impedimento que o Marinho Pérez gritava uma determinada palavra lá e saía todo mundo correndo e deixava o adversário impedido, não foi isso? Foi, é uma verdade. Isso aconteceu um jogo contra o Caxias, eles molharam o campo à noite. No dia seguinte nós íamos jogar lá contra eles e ninguém parava em pé, porque estava encharcado o campo e estava um solo de rachá. repete um pouquinho o que você me perguntou. O senhor lembra daquela, o senhor lembra da palavra-chave que o Marinho Chagas gritava quando ele dizia essa palavra, a defesa saía toda para deixar o adversário em total impedimento. de que palavra era, o senhor lembra disso? Lembro, 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 lembro. Mas era um jogo contra o Caxias, o jogo ficou muito difícil, o jogo, porque eles molharam o campo com aqueles caminhões-tanque durante a noite inteira. No dia seguinte eram o Lamaçal só na Baixada. E o Zé Beck central deles era o Filipão. era o capitão, o capitão do time, ele que mandava, e ele era o capitão. Então, faltavam uns três ou quatro minutos, nós estávamos ganhando de um a zero. Aí foi uma falta lateral. Ele pegou, levou todo mundo para dentro da nossa área. O treinador era o treinador, não, o juiz, era o juiz de nome que tinha antigamente. Carlos Martins, tinha o Carlos Martins, tinha o José Luiz Barreto, tinha esse pessoal. Não, não, o Carioca. Armando, Armando, Armando Marques. Armando Marques? O Armando Marques. Armando Marques era o árbitro do jogo, né? Então, na hora que jogaram a bola lá, saiu o meu time inteiro, os dez dele ficaram impedidos. Olha aqui quem está mandando um abraço para o senhor aqui, ó. Vou, inclusive, botar na tela. Grande amigo, meu bruxo de sempre, um grande abraço e beijo no teu coração. Vou te fazer uma visita em Valinhos. O Ernesto Guedes, mandando para o senhor. Oi, Ernesto. Muito obrigado. Estou esperando você, mas me telefona antes, porque eu não tenho ido muito para Valinhos agora, né? Agora, principalmente, nessa fase que nós estamos atravessando agora, eu tenho saído muito pouco de casa. Mas quando você vier, será bem recebido. Tenho certeza absoluta que nós vamos nos lembrar de muita coisa que aconteceu. O senhor sabe que tem muita gente aqui pedindo para o senhor falar sobre duas pessoas, uma muito conhecida, a outra não muito conhecida, mas no meio esportivo. Um, o Gilberto Tim e o outro, o Magrão, seu amigo, seu compadre, que dizia que era irmão do Gilberto Tim, mas não era irmão do Gilberto Tim. Mas era amigo. Olha, o Tim foi um companheiro maravilhoso. Ele era um crianção, né? O Tim. Ele estava sempre com problemas e de uma maneira geral saudoso demais, né? E o Magrão me adotou. Vocês iam pescar? Nós iam pescar, caçar, caçar, pescar, né? E eu fazia ponto lá quando eu não estava treinando e antes do treino eu chegava, ficava lá na oficina dele e a gente batia na zenha, na zenha, no corredor, lá no fundo tinha a oficina, né? E era uma pessoa maravilhosa, um amigo, uma pena que nós perdemos ele, os dois, os dois. Eles mereciam estar vivos por aquilo que representaram. Seu Minelli, eu não sei se o senhor lembra, nós falamos em pescaria, o senhor lembra que o senhor treinava o Grêmio em 85 e eu era o repórter, aí eu lhe convidei para nós fazer uma reportagem do senhor pescando, peguei o senhor no hotel ali na Fernando Machado, acho que era, no centro de Porto Alegre, e pegamos a estrada e no primeiro arroio que nós encontramos o senhor com um caniço e nós demos uma sorte que o senhor jogou o caniço e saiu um lambari, ora, me convidei com aquela reportagem, o senhor se lembra disso, Samuel? São coisas que aconteceram realmente e que hoje a gente dá risada, mas era uma realidade. É que eu queria fazer uma reportagem para mostrar o seu outro lado de pescador, coisa e tal, e não é que eu dei sorte, porque o senhor jogou o caniço, mas o lambari pegou e sorçou lá no molinete, veio o lambari e tudo, bom, aqui está feita a reportagem. Essa é verdade. O que o senhor acha que, estão perguntando aqui, quem é que o senhor acha o melhor treinador no Brasil hoje? Olha, teve uma ocasião que perguntaram para um determinado treinador quem é que você acha que tem que ser o treinador da seleção brasileira? Ele falou eu. E eu não quero acompanhar isso, não. A única coisa que eu sei, que eu cobro, ou que tem que se lembrar para o pessoal, que eu modifiquei bastante o futebol do Rio Grande do Sul naquela ocasião. Porque eu inverti as coisas. O jogo estava 0 a 0 e o adversário tinha 11 dentro do gol e o time grande tinha 4 atacantes de medo de tomar o contra-ataque e perder de 1 a 0. Eu acabei com isso. Então, ele vai ficar com 10 atrás. Então, vamos botar 10 na frente. Nós temos mais time que eles. Nosso time tem mais camisa que eles. No confronto deles com vocês fica 10 a 6. Então, nós temos 4 vantagens a mais do que eles. E vamos usar isso aí fazendo os gols lá. Então, a marcação não tinha, não tinha, ninguém livre. Centroavante tinha que marcar. Uma ocasião, nós íamos jogar contra um time que tinha um centroavante que era sogueiro. E alguém da imprensa disse o seguinte, o futebol está mudado mesmo. O time Figueiroa ganha 40 ou 50 mil reais por mês, está correndo atrás de um cara que ganha salário mínimo para cortar boi. Está jogando futebol, os dois estão jogando futebol. Então, a mentalidade era exatamente essa. Tem muitos abraços para o senhor aqui, o Gil Miguel Medeiros Grande Minelli fez história no Paraná Clube. Saudações Paranistas. Olha aí o pessoal. Deixa eu ver quem mais. Olha aqui, quem é que está mandando um abraço para o senhor, que o senhor conhece muito também. Bosco, Bosco, por favor, dá um grande abraço no seu Minelli. Jaime Schmidt e o filho dele. Jaime Schmidt. Que beleza, que beleza, que beleza. é bem esse pessoal está todo vivo e acompanhando os problemas que surgem, tentando se livrar dos problemas que temos, mas de qualquer maneira são companheiros que você guarda na memória. O senhor era o treinador do Inter naquele jogo, acho que foi 14 a 0 contra um time de Uruguaiana? Eu estou comentando hoje aqui com o meu secretário e nós jogamos contra o time de Uruguaiana e ganhamos 14 a 0. Foi Saviano ou foi o Caviano? É, porque o problema é o seguinte, o Balvé, o Balvé, ele é de Uruguaiana, né? ele teria dito anteriormente que o time de Uruguaiana não podia disputar o campeonato e levou o pau da imprensa lá de Uruguaiana, porque ele era o dono da imprensa, da estação de lá, mas assim mesmo levou uma bordoada então quando nós jogamos com eles naquele jogo ele chegou para mim e foi assim olha, oi, tenho que mostrar para esses caras que eu estava com a razão, tá, então você faz o seguinte, além do bicho que nós damos tem 50 reais por cada gol extra que aconteceu, quando estava 14 a 0 ele falou para mim o seguinte, para com isso aí porque senão eu vou quebrar, estava 14 a 0, estão todos dizendo mas o maior que eu vi o que aconteceu eu estava com o Grêmio na Itália e nós íamos nós tínhamos um campo de treinamento que a gente usava de um clube de padaria clube que reúne na hora do jogo toma um café com leite e vão jogar um pastel e vão jogar e eu pedi o campo emprestado e nós estávamos com 18 jogadores parece faltavam 4 então eu disse para eles o seguinte vocês vão fazer um jogo treino mas para eles interessavam fazer um jogo internacional era um time de amador aí eu falei para eles não assim não como eu falo um pouquinho de italiano eu entendi que ele está com medo de jogar com a gente aí eu falei mas não tem problema nenhum você quer fazer jogo vamos fazer jogo foi 25 a 0 olha aqui seu menino dá um pouquinho deixa eu falar eu disse para o pessoal o seguinte esses caras nenhum deles é profissional de futebol o jogador mais leve que eles têm pesa uns 8 quilos a mais do que deveria pesar vamos fazer os gols que a gente pode fazer os gols vamos fazer gol foi um negócio vamos fazer gol um gol a cada 2 minutos olha aqui quem está chegando aqui oi Bosco cheguei agora para acompanhar esse grande homem que mudou o meu modo de jogar colocando o Bonamigo no meu lado e aí desmanchei a fazer gols grande abraço e gratidão seu Minelli o China o China um grande volante bom cabeça de área e eu usei muito a característica dele como jogador de futebol e praticamente ele ficou um destaque no time do Grêmio naquela ocasião e nós conseguimos ganhar um título e perdemos o outro título que era o brasileiro na véspera do jogo teve um Grenal e nós perdemos o Grenal por isso não chegamos na final com o Grêmio não chegamos na final mas meus parabéns meus parabéns por aquilo que nós fizemos juntos o China ele está fazendo um lembrete aqui que esse jogo do 25 a 0 foi contra o Bovolenta Bovolenta que ele fez três gols China e o Caio Júnior fez oito ou nove era o Caio Júnior que depois saiu para a entrada do Renato Gaúcho é mesmo poxa vejo aqui seus jogadores aqui entrando todos eles parabenizando o senhor olha eu fico muito emocionado porque eu convivi muito tempo com o senhor e e hoje nós tivemos uma uma notícia muito triste aqui ontem à noite faleceu também o seu amigo nosso colega Edgar Schmidt que foi repórter do seu tempo de ir que era seu amigo muito meu amigo eu jamais vou esquecer do 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 Bonamigo porque eu naquele tempo eu era caçador né aí eu dei para ele um negócio para ver se ele podia trazer no meio da bagagem dele uma arma né aí ele comprou uma vinchesta para mim é Bonamigo e trouxe e trouxe a vinchesta para mim e então eu tenho a lembrança dele sempre essa aqui quem me deu foi o meu amigo é uma pessoa maravilhosa é gente muito boa o senhor acompanha os jogos hoje o senhor vê pela televisão o senhor não vai a estádio mais não só eu vejo pela televisão eu não vou no estádio depois eu posso ficar sentado perto de um bandido num assassino e aí e aí como é que eu vou fazer eu não conheço ele nós estamos desse jeito no futebol o que tem de de bandido nessas torcidas nepolemizadas é brincadeira não é porque o futebol não é nada disso aí é uma disputa não é guerra e eles transformaram o futebol em guerra se pegam se brigam antes do jogo depois que acaba o jogo eu não sei o que que eles tem na cabeça entendeu porque é um esporte maravilhoso o futebol mas tem essas manchas né que ficam assim violência é 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 compreensível né de qualquer maneira temos que aguentar o senhor está com 91 anos com saúde maravilhoso já vão se passar 45 anos agora o senhor pode contar pra nós aqui como é que era aquela disputa de beleza do Batista e do Falcão no vestiário dizem que eles brigavam pra ver quem é que entrava em campo por último é verdade é o independente disso aqui é tinha uma outra disputa deles pela camisa número 5 ah é mesmo é conte pra nós como é que o senhor administrou isso aí dei a camisa 5 pro Caçapava o senhor foi esperto eu falei pros dois eu falei assim são esses nomes da camisa vocês tem que jogar futebol pra se convocar pra seleção brasileira futebol vocês tem mas não pode de maneira nenhuma vocês podem ficar brigando por causa do número da camisa deitar isso aqui então é pra evitar qualquer outra coisa 5 agora é do Caçapava aí o Caçapava ficou com a camisa 5 tanto o Falcão quanto o Batista pediu pro senhor pô Saminelli quero ser o camisa 5 não o Batista parece que meteu no 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 contrato dele esse item é mesmo botou no contrato parece que sim parece que sim parece que sim mas eu falei pra ele falei não e naquele tempo os dois tem a disputa os dois tinham disputa porque os dois moravam naquele fora fora de Porto Alegre né os dois moravam em Canoas em Canoas parece que é parece que é Canoas e tinha disputa de beleza entre eles as mães né aí cortava um o cabelo o outro cortava o cabelo outro a coisa de que o futebol proporciona a gente como é que foi aquela história o senhor tem que dar a sua versão que o Valdomiro e o Claudião contaram aqui na semana passada sabe o que acontece o que acontece é o seguinte é que quando você tem 91 anos o que fica memorizado aqui na tua cabeça às vezes foge um pouquinho de quem tem 35, 40 anos mas essa história o senhor vai lembrar que o Carpegiani ou Lula foram jogar um balde de água o Carpegiani foi jogar a água achando que era o Lula que estava no banheiro e era o senhor que estava lá o que acontece o que aconteceu o seguinte os banheiros do 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 Beira Rio é aquelas meias portas né porque se tinha tinha um pedaço aqui e embaixo outro pedaço né e eu naquela ocasião eu estava com o manhã encravada no dedão do pé direito e o o João como era o nome dele o meu meio esquerda João não do time principal do internacional o o o baiano o baiano não o mineiro João Ribeiro João Ribeiro João Ribeiro tinha a mesma coisa que eu tinha no dedo do pé e o negócio era com o João Ribeiro porque ele era mineiro ele dava o tapa escondia a mão né então eles pegaram aquela mania quem é que está aí para ver aí o o o Carpegiani vinha com o barro de cheio né então eu não sei quem foi que falou um um sacana qualquer lá falou assim ó o João Ribeiro está aí me dá aqui me dá aqui me dá aqui e eu estava lendo o jornal eu saí brabo foi bom desculpe 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 depois conversando com ele ele falou assim pô o cara está com o dedo ruim e o senhor também estava com o dedo ruim troca de pé mas olha pera time vencedor é o maior ambiente que pode existir humorismo é né para tudo para tudo uma 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 piada uma história um negócio para tudo 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 quando está ganhando né quando está ganhando quando está perdendo ah meu Deus do céu os reservas crescem crescem em vez de 11 você tem que ter 22 está mandando um abraço para o senhor aqui o goleiro Benítez grande Benítez meu amigo meu amigo mesmo meu amigo foi um grande goleiro uma pessoa maravilhosa e dispensa comentários se é o se é o minério nós teríamos muitas grandes outras histórias mas eu vou encerrando com o senhor que nós já tínhamos combinado 45 minutos que o senhor está com não pode ficar muito tempo sentado e nós estamos completando quase uma hora de conversa e as pessoas não querem que acabe mas eu quero lhe agradecer muito muito a sua boa vontade de nos atender de conversar os seus fãs todos do Rio Grande aqui olha quero muito muito agradecer ao senhor ao Rubinho seu filho seu neto que é um jornalista também olha o senhor não sabe a alegria que o senhor está dando ao futebol gaúcho que o senhor foi campeão nos dois no Inter e no Grêmio olha muito obrigado pela por essa oportunidade que você me deu para relembrar as coisas boas que existiam no futebol e estou sempre à disposição enquanto Deus permite que eu esteja com essa situação que eu estou hoje eu vou fazer 92 em dezembro e vamos fazer se Deus quiser outras reportagens outras entrevistas outros programas você com saúde e eu também com saúde e agradeço tenho que agradecer tudo aquilo que fizeram por mim aí os meus jogadores meus diretores me proporcionaram um trabalho que me ajudou bastante muito obrigado a torcida do Grêmio e a torcida do Internacional que souberam quase que no Internacional quase que não houve coisa muito ruim e o Grêmio ficou fora do 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 daquele campeonato brasileiro quando perdeu o Grêmio perdeu o Grêmio eu preciso para o senhor uma coisa para para encerrar com o Cláudio Duarte treinou Internacional seis vezes o Celso Rotti outras seis vezes por que que o seu Minelli bicampeão brasileiro nunca voltou a treinar o Internacional não foi por culpa do Internacional por três vezes eu fui convidado eu estava no Palmeiras o Palmeiras estava disputando o título a outra vez eu estava não sei não lembro bem onde eu estava mas eu eu estava acho que estava no Paraná Clube o nosso querido Marcelo Feijó foi lá para eu sair e eu não pude largar o clube porque era o primeiro ano que o clube estava jogando tinha sido tinha havido aquela aquela união dos dois clubes do Pinheiros e do Colorado e uma outra vez também infelizmente não deu sorte mas que eles me procuraram 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 e se levaram bordoadas porque o nome contrataram não são merecidas não porque por três tentativas o Internacional me procurou um abraço a todos um beijo no seu coração um beijo no seu coração o senhor é um querido amigo nas minhas festas o senhor sempre veio foi homenageado reconhecido um grande beijo aí no seu filho no Rubinho no neto muito 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 obrigado que Deus proteja o senhor e lhe dê essa saúde maravilhosa vai fazer 92 anos com essa lucidez com saúde com tudo muito obrigado muito muito obrigado eu é que agradeço essa oportunidade que o senhor me deu nem queira saber quanto porque não tem essa totalidade de satisfação não cabe em lugar nenhum não sendo no nosso coração seu Minelli o senhor é um ídolo seu Minelli um ídolo um ídolo um ídolo um ídolo e as pessoas sempre reconhecem isso nós vamos encerrando então pessoal muito muito obrigado por estarem conosco aqui e nós vamos encerrando muito obrigado seu Minelli um beijo outro para vocês muito obrigado a todos abraçar as duas sortidas tanto a do Grêmio como a do Internacional que a do Internacional